Quanta saudade do luar da minha terra Do meu ranchinho na serra dos passarinhos cantando Jamais esqueço o meu pedaço de chão Da roça e da plantação que eu nem eu deixei chorando A tarde é a dia, vem a noite e a madrugada Uma vida atropelada que a cidade me oferece Por isso eu lembro todo dia e toda hora O que eu deixei em outra hora, meu coração não me esquece A companheira que de lá veio comigo Quero acalmar, não consigo, tenho que chorar com ela Nós comentamos o tempo de namorado Ela relembra o passado quando foi moça do céu Cidade grande, a gente não tem vizinho Não tem aquele carinho na vida do interior De este emigrato que me trouxe pra cidade Só pra viver de saudade com você, meu grande amor Adeus amigos que não esqueço jamais Nada eu não volto mais, mas uma coisa eu canto Enquanto eu for o cantor de tanta gente Na lembrança está presente o lugar que eu amo tanto Adeus sabe a cantador da verde maca Foi com a tua serenata que eu aprendi a cantar Vim pra cidade aprender mais por aqui Mas só o que eu aprendi foi de saudade e chorar Mas só o que eu aprendi foi do céu Legenda por Sônia Ruberti